Se um profissional usa um produto, a gente confia. Afinal, a mesma cola que o seu mecânico usa no seu carro, você usa para consertar o carro do seu filho. A mesma cola que deixa a montagem de um móvel com qualidade profissional, é aquela que você usa para reparar seu armário. E não interessa qual seja o projeto, qual seja a sua necessidade. A cola instantânea TecBond está lá. TecBond, soluções que fazem parte da sua vida. TecBond, soluções que fazem parte da sua vida.